e também só assuntos, temas para agregar conhecimento. Claro que esse é um quadro dentro do canal que eu criei para prestar homenagem aos profissionais da área. Já temos vários episódios com vários profissionais que vale realmente a pena acompanhar. Então, nessa pequena uma horinha, uma horinha e pouco, viu, Joelma? A gente vai tentar interagir com a nossa audiência, trazer, tentar responder todas as perguntas que eu deixei separadas aqui. Para quem não conhece, a Joelma é uma consultora de negócios, credenciada no SEBRAE. Aí já é um diferencial, não é, Joelma? E ela descomplica os processos de importação e exportação já há 17 anos. O histórico dela tem mais de 10 mil processos de desembaraça doaneiro. Caramba, tem muita história, não é? Acho que a gente tem que fazer uma outra depois, porque eu acho que o que eu deixei separado aqui não vai dar, viu? Ah, se eu for contar as histórias aqui de que já passou na minha vida nessa área, a gente ia passar uma semana aqui.